Transcrição e Legendas Pedro Negri É muita gente que está chorando, não está amando e te ama. Onde sua mamãe está? Eu não sei. Mas sobre mim não conhece. Mas eu não conheço mim mesmo. É senhora de idade que me tem ajuda. Sim, me ajuda. Mas assim, não me aguardo lá. Manufacturar para actuar segundo bondade. Mas que eu não conheço. Mas eu não conheço mim mesmo. Está com amando por saco, o que eu faço para me sentir mal. Eu não estou familiar com a boa maneira de processar a informação. É um dia que eu estou estudando e eu estou estudando. Mas eu não conheço mim mesmo. Mas eu não entendo. Tenha conta com a gente. Queda tranquilo e tenha paciência. Está guia no futuro e, ademais, não está individual. A sociedade quer para mim pronosticar o momento correto e, ao mesmo tempo, é a atitude necessária. Mas complica. E não importa. Tem hora de não manter limita. Seja passivo, está requer a acção. Espera, está di. Queda espera. Tene conta com gente. Queda tranquilo e tenha paciência. Mas eu não conheço nem mesmo. Nenhuma gente. Batende? Mas comida é um ei. Em contesta. Mas fresco. E não importa. Mas ajuda. E não arrepará. Mas egoísta. E não importa. Intermediante. E não está fora de bom assunto. Hacinada. E não está fora de bom responsabilidade. Mas complica. E não importa. Mas remita. E não está conhecendo a gente. Um dinamlo, mestre. Por serão me conheci com mimês. Muito gosto. Um prazer. E saquei, está quembo está aí. Quembo quer vira aí. E ainda está silencioso. Porém, uniboso. Está quieto. Quem está decidido que eu retacaba. Spil de mi alma. E saquei, bota, tem um lugar seguro. Sega por medo que tu vai, bota inseguro. Tem profundidade, tipo alma, tem um luz. Aceptava força iluminada por realidade. Descubriendo por verdade. Tem profundidade, tipo alma, tem um lugar seguro. 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 Amém.